Fala galera, formidos com o Tico, que fala dentro dessa vez por um vídeo pra vocês, muito divertido de um mapa muito divertido aqui pro canal gente E dessa vez estamos aqui neste mapa, para fazer umas coisas muito legais, que no caso, basicamente a gente veio aqui para fazer uma linda corrida Pra ver se a gente consegue, é tipo uma corrida barra parkour, que vai ser uma coisa muito legal, pelo menos é o que eu espero, tá ligado? E dessa vez eu estou aqui sozinho para jogar esse lindo mapa, muito legal, esse mapa aqui, na verdade ele é um mapa meio antigo Mas mesmo assim, ele não deixa de ser um mapa muito legal, e eu nunca trouxe ele pro canal, então eu decidi trazer, porque é um mapa muito legal gente E olha só, já vamos começar aqui, só que antes vamos dar uma olhada o que tem por aqui gente, vamos ver o que tem nesse spawn aqui Porque é muito legal esse mapa, porque ele tem várias pixel artes, várias coisas muito legais, tá ligado? Coisas que decoram bastante Olha gente, que é uma botinha, calma, eu já tenho botinha, aí todo mundo de botinha Calma, eu estou vendo que tem um baú aqui atrás, que eu não tinha visto antes, mas agora eu estou vendo aqui Por que tem um monte de coisa aleatória aqui? Pera aí, eu vou pegar esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui Eu vou colocar esse negócio aqui, mas pra que que serve? Ah tá, é caso eu fosse jogar com outra pessoa, isso aqui são itens para me trollar ela, entendeu? É uma boa ideia, é uma boa ideia Tá, vamos aqui já começar essa corrida aqui, é uma corrida muito difícil, e a gente tem que tentar conseguir É meio complicado, a gente vai ter que tentar, provavelmente vai ter muito rage, vai ter muito rage Mas tudo bem, né, a gente consegue, dá pra ver que a nossa contagem tá zero ali, tá ligado? Com o tempo ela vai aumentando, tipo, a gente vai morrendo, ela vai aumentando Ô, eu tô indo bem nessa corrida, ou na real, eu tô percebendo que eu sou uma pessoa boa nisso Eu tô percebendo que eu sou bom nisso, mas apesar que eu só tô correndo até agora, né? Meu Deus do céu, calma, calma Ah, já começou Já começou, muito mal A gente já, tipo, a gente conseguiu passar de uma parte, só que a gente acabou morrendo pra outra Meu Deus do céu, eu estou começando a ficar muito triste com isso Tudo bem, ah, beleza, porque por enquanto agora tá muito fácil, né? E pelo que eu entendi, esse mapa aqui tá ficando bem mais difícil depois Aí, ó, já começou, já começou, já me ferrando, já, já me tacou na lava, já Passei, beleza Meu Deus do céu, que parte difícil Ah, beleza, consegui o checkpoint Consegui o checkpoint Passei na lava, bati na lava, quase morri Mas pelo menos a gente conseguiu passar Isso que importa Isso que importa, o que importa O que importa é que a gente conseguiu passar no bagulho, né? A gente tem o nosso checkpoint Vamos passar por aqui Não, já começou a complicar já um pouquinho, já, a situação aqui Tô percebendo isso? Ó, já tem umas coisas aqui do Mario Tem essas coisas Aqui, tipo, meio que a gente tá correndo em um arco-íris Isso é muito legal, tipo, é bem bonitinho, na verdade Porque, tipo, eu acho que se a gente ver de cima A gente via um monte de arco-íris Só que eu acabei morrendo Meu Deus do céu Esse mapa aqui é lindo Na real, esse mapa aqui, ele é lindo Só que ele é maligno Porque, olha isso Ele é muito, mas muito difícil E muito grande Saca só, ele é enorme, gente Ele é enorme Tá vendo ali em cima? Ali em cima também é o mapa Ali, tipo, tem caminho pra cima Tem caminho pro lado Caminho pra muitos lugares Calma, eu tenho que tomar cuidado agora Tá, a gente tem que ir pra cá Beleza Pra esquerda E agora a gente vai reto aqui Opa, nós Calma aí Ele achou que a gente ia trollar nós, rapaz Meu Deus do céu Mais um nitril não é trollado não, meu amigo Tá, vamos por aqui E aí a gente vai correto por aqui Beleza A gente quase foi trollado agora, hein Meu Deus do céu Tá, passamos por mais um checkpoint E agora, nossa, meu Deus do céu Eu tenho lava embaixo Eu, eu, se queimou quando cai embaixo Que bom Se não eu ia morrer queimado Tá, vamos passar reto aqui E agora tem essas esferas aqui meio estranhas Sei lá, se é pra confundir nós Não sei o que é pra fazer Tudo aqui é pra matar nós Ai Eu morri Eu morri Tá, beleza Essa aqui já é a nossa quarta morte A gente passou bastante já, na realidade A gente já tá conseguindo A gente tá se sentindo muito bem A gente tá indo muito bem nesse mapa aqui A gente, eu tô vendo que a gente é especialista em corrida Eu sou gordinho, mas eu sou bom em corrida Isso não faz sentido Tudo bem Vamos correr aqui Beleza Vamos dar mega corrida Eu sou nitrinho Na verdade, tipo Esse negócio aqui Se eu não me engano É inspirado em um mapa do Mario Kart Tá ligado? Que é um jogo do Mario de corrida E a musiquinha que toca nesse mapa aqui é essa Se eu não me engano é essa daí Porque eu jogava bastante Mario Kart quando eu era pequeno Eu jogava muito Na verdade, eu jogava há pouco tempo atrás Quando eu tinha o meu videogame E é porque agora eu tô no Japão, tá ligado? E agora que eu tô no Japão Eu não tenho mais meu videogame Então eu não posso mais jogar Mario Kart Mas eu jogava bastante E eu era bom Mais ou menos Não era tão bom assim Eu não sou tão bom assim Em Mario Kart Mas Eu era mais ou menos, entendeu? Eu não era tão assim Eu tô caindo toda hora nessa parte Eu tô sendo burro Eu tô caindo toda hora na mesma parte, gente Eu não tô entendendo Eu tô percebendo que ou eu sou muito burro Ou eu sou muito burro Pelo amor de Deus Eu não tô conseguindo passar desse negócio Calma Vamos reto por aqui Beleza Vamos correr por aqui A gente consegue, gente Eu tenho certeza Dessa vez eu vou tentar lembrar Lembra, lembra, lembra Tá, ali na frente Vai ter a parte que a gente tem que tomar cuidado Então já vamos apertar shift por aqui Beleza Já vamos conseguir passar dessa parte aqui, ó Já, beleza Dessa vez, como eu prestei atenção Nossa, tipo Os lugares são muito repetitivos, né? Eles parecem muito um com o outro Beleza Filho da mãe Ah, droga Eu quase consegui passar dessa parte Eu parei ali Eu falei Ah, eu sou um cara esperto Eu vou conseguir passar desse negócio aqui Mas Deu feio Deu errado Ah, não Ele vai ter que passar de novo Meu Deus do céu Dá uma raiva disso, tá ligado? Porque, tipo Pô, não tem checkpoint nos lugares E aí a gente acaba morrendo E volta tudo de novo Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu Bem, que bom Pelo menos tem checkpoint, tá ligado? Vamos tentar Chegar até outro checkpoint Dessa vez eu tenho certeza Que eu vou conseguir Vou me esforçar pra isso Pelo menos, né? Se eu não conseguir Aí é porque eu sou muito ruim mesmo Tá Vamos correr, 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 correr Tchum E agora A gente não pode cair Lembrando dessa parte aqui Beleza Cheguei aqui Vamos por aqui Qual que era a parte Ah, tá Eu caí naquela parte ali, né? Então, acho que vai ter que correr muito rápido Calma, 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 calma Passei Beleza Passei, gente Ai, que bom Calma, calma, calma Ai Passei Checkpoint Ufa, que bom, gente Ah, meu Deus do céu Complicou 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 demais Complicou demais Complicou demais A gente morreu Meu Deus do céu Agora tem Além de Tem que correr rápido Tem que Vir pro lado pra direita Agora tem zigue-zague Agora Agora Meu Deus do céu Tem zigue-zague Aonde? Mas que mapa tem zigue-zague Esse mapa que Eu tô caindo toda hora A mesma hora Eu tô caindo no mesmo lugar, gente Eu tô começando a suar Aqui de nervoso Tudo bem Tudo bem E olha que passou Só seis Cinco minutos de mapa Aqui Cai de novo Cai de novo Cai de novo Cai de novo Eu sou muito burro Sou muito burro Tô percebendo isso Tudo bem Tá, vamos correr por aqui de novo Vamos correr de novo Será que é o lado? Eu acho que o lado tá dando azar, gente Eu tô vendo que é a culpa do lado Não é minha culpa Eu não tenho culpa nenhuma É a culpa do lado, tenho certeza Vamos por aqui, ó De novo E vamos para esse lado Tá, eu acho que é melhor pro lado direito mesmo Porque esse lado aqui piorou Eu acho que não ajudou é nada Não ajudou é nada Na verdade Calma, eu acho que é a espada na mão que tá me... Tá, é muito pesada a espada, entendeu? Vou tirar até o petróleo aqui Porque ela é muito, muito pesada Vou, vou Eu vou normal assim mesmo Porque aí eu consigo passar, né? Beleza Tá difícil Tá difícil Tá difícil demais esse negócio aqui Mas eu vou passar Eu vou passar esse negócio aqui Eu não vou desistir Eu que eu sou um cara Eu sou brasileiro Eu nunca desisto Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza, beleza Beleza, consegui passar Beleza, beleza Ah, meu Deus do céu Tem mais ainda Tem muito, tem muito Tem muito, tem muito Não 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 Gente, a gente tava quase Tava muito bem A gente tava muito bem Eu vou até pegar Eu vou pegar o laço na mão Porque o laço aqui, ó Aí eu vou ser tipo um cowboy Vou laçar as coisas É É, meu plano não deu muito certo Meu plano, ele deu uma falhada Não deu muito certo Mas tudo bem Já sei, já sei Vou pegar então esse carvão aqui O carvão na mão aqui Ele vai simbolizar Que eu tenho um Eu tenho um fogo nas pernas Vamos lá, vamos lá Beleza Beleza, vamos lá Eu ia falar uma coisa Eu ia falar Enquanto o meu carvão estiver na minha mão Eu conseguiria passar Ó, se eu não me engano Aquele DGL ali É o dono do mapa, tá ligado E aí Quando Ele passou Provavelmente ele passou 49 mortes Esse cara é bom Eu acho Eu acho que é isso Não tenho certeza se é isso Mas Se for isso Ele é muito bom Porque Esse mapa aqui, gente Ele é muito grande Ele é muito Pensa num mapa Extremamente grande Então É esse daqui Porque ele tem Ele tem parte pra cima ainda Tem parte pro lado Tem parte pro outro lado Coisa que a gente não viu ainda Tá ligado A gente tá aqui, ó Nessas partes aqui E a gente acabou não vendo Eu tô percebendo Que se eu ficar falando com vocês Eu consigo passar esse negócio Eu tô percebendo isso Eu tô percebendo que eu consigo passar É Com a ajuda de vocês Eu consigo passar tudo Eu tenho certeza disso Ai Eu me distrarei Porque eu parei Porque eu parei Se eu não tivesse parado Eu conseguiria Eu tenho certeza É Essas daqui Eu não tenho desculpa, gente Eu não tenho desculpa Eu começo a dar desculpa aleatória Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente consegue Calma aí, calma aí É impressão minha É impressão minha Eu acabei de ver um troll Eu entendi Eu entendi, gente Olha só A gente tá caindo por um motivo Eu entendi tudo aqui Eu entendi tudo aqui Eu sou nitrinho Eu tô entendendo tudo Vou mostrar pra vocês Porque eu tô caindo toda hora Saca só A gente pode perceber aqui Que tem vários troll faces aqui Eles tão trollando nós Tô vendo isso Por isso que a gente tá caindo toda hora Não é minha culpa não Porque não é porque eu sou ruim Não, não, imagina Tá doido? Eu ruim? Eu ruim, tá doido? É, e também meu mouse aqui Eu tô dando desculpa do meu mouse mesmo Porque é a única coisa que eu tenho aqui O meu mouse Ele está bugado E eu não estou conseguindo fazer direito Porque meu mouse Ele tá saindo do mouse pad Tá, beleza? 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 Calma aí Ai, 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 ai Ai, 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 meu Deus Ai, meu Deus Eu tô quase tendo de forte aqui Ai, meu Deus Ai, a gente tá quase passando Ai, a gente tá quase passando A gente tá onde nunca ninguém teve Onde nunca ninguém teve Nenhum humano Nenhuma pessoa no humano inteiro No mundo inteiro Chegou aqui E nós chegamos Beleza 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 É Ninguém do mundo inteiro E o dono do mapa no caso, né Ai, meu Deus do céu Esses bagulho de novo, não Ah, eu passei, eu passei Ah, papapá Papapá Passamos, meu Deus do céu Chupa a dona do mapa que conseguiu me passar, meu amigo Meu Deus do céu, eu não acreditei, gente Eu não tô acreditando que a gente passou Eu não acredito que a gente passou Meu Deus do céu, agora tá difícil, hein Ó, tem que ter um bom reflexo agora, hein Tem que ter um bom reflexo Calma, calma, quase bati a minha cabeça Tá, ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu, gente Esse mapa aqui, ele é muito insano, sério Ele é um mapa de arco-íris, insano demais Meu Deus do céu, e ele é muito grande Ele é um mapa extremamente grande A gente tá passando aqui, ó, gente, sem ver nada A gente tá louco, tá louco da cabeça Ai, meu Deus do céu Ai, a gente passou demais, sem parar E aí a gente acabou caindo Tudo bem, tudo bem Pelo menos a gente passou dois checkpoints, olha isso Olha onde a gente chegamos, chegamos bem longe Tá, vamos passar por aqui Eu caí na parte mais fácil Eu caí na parte mais fácil de todas Ou será que a gente consegue bater o recorde desse cara? Porque, tipo assim, ele tem 49, né E eu tenho 26 ainda, então Tipo, a gente tem chance ainda, né Eu acho Não tenho certeza Tudo bem Tá, vamos por aqui E o que a gente tem que fazer É a gente vir pelo meio Beleza Passamos aqui É só a gente usar a tática do shift Porque o shift, ele ajuda nós Ele é nosso salvador É É, né, é o nosso salvador Só que nem sempre funciona Porque dessa vez eu caí Mas tudo bem, tudo bem Ai, meu Deus do céu De novo A gente vai passar raiva nessa parte Eu tenho certeza De novo, de novo Toda vez Toda vez que eu paro, gente Eu acabo Passando raiva Acabo passando raiva E aí A gente acaba morrendo A gente acaba morrendo Tá, então a gente tem que ficar calmo Temos que ficar sereno Respirar Contar a tendência E aí A gente tem que ficar calmo Demais Calma, beleza Vamos fazer isso aqui, ó Porque isso aqui Com a calma A gente consegue passar esse tranco aqui Beleza 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 Certo Aqui é aquela parte que a gente caiu, né E a gente caiu de novo Tudo bem, tudo bem Onde será que é o próximo checkpoint? Tipo, a gente passou já de um checkpoint Mas, sei lá, tá ligado Eu não Eu ia correr pro outro lado Meu Deus do céu, sou muito burro Tá, vamos por aqui de novo Fazer aquela mesma coisa de novo De novo Eu caí de novo Eu só fico caindo Meu Deus do céu, gente Que difícil Eu não consigo Meu Deus do céu Calma, calma, calma Fica calmo, rapaz Fica calmo Porque consegui Isso daqui não é uma questão difícil Tomara que não Porque tem muito Ó, aquele cara ali passou em 49 Eu já tô, tipo, quase no dele já E a gente nem tá no metade do mapa Nem metade do mapa a gente tá Meu Deus do céu Ou o cara ele é muito bom Mas ele também é o criador, né Se ele não for bom nesse mapa aqui, tá ligado Mesmo que eu criar um jogo Ele for lá e ser ruim no jogo, né É complicado Eu vou tirar os hitos da minha mão Eu vou tirar Eu vou jogar tudo isso aqui fora Eu vou jogar isso aqui fora Porque isso aqui tá me atrapalhando Tá pronto Vou ficar só com Não, vou jogar o carvão também Tchau, carvão Ai Meu Deus do céu Eu quase fui enganado de novo Eu quase ia pro outro lado Meu Deus do céu Tá, vamos por aqui Vamos por aqui Beleza Shift Opa Eu quase ia dar shift Mas não precisa Não precisa Não precisa sim Será que se eu correr rápido Eu consigo pular pra outra arena? Pera aí Vou tentar Ah, mas Nossa, não Nem a pau Nem a pau Eu ia tentar pular pra lá Mas nem a pau Eu consigo pular pra aquele lugar Mas nem ferrando Nem ferrando Pera aí Vamos correr pra cá Então Vamos vir por aqui Vamos vir por aqui Beleza Ai meu Deus Quase que eu caí Calma Calma Vamos devagar Vamos indo com o shift Vamos com o nosso amiguinho shift Shift Vamos com o nosso amiguinho shift Beleza Corre pra cá Corre pra cá Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá beleza Beleza Corre pra cá Corre pra cá A gente tá indo bem A gente tá indo muito bem Fala a verdade Calma, calma, calma Certeza que aqui vai ter alguma trap Certeza Alguma trap de cair Certeza Olha Já começou assim Pera, pera, pera Beleza, beleza Calma, calma A gente tá quase chegando no spawn point Não cai nitro Não cai Pelo amor de Deus Mas eu peguei a manha já De ficar dando shift já Beleza Passamos Checkpoint Checkpoint Ah moleque É o grito Checkpoint É o grito Checkpoint É o checkpoint deu azar em nós Fazer o que Não deu Morremos Certo Tudo bem Tudo bem Vamos por aqui E agora a gente vai conseguir Vamos lá Vamos lá Tomara que essa parte aqui não seja tão difícil Não acredito Agora vai ter que Além da gente correr A gente vai ter que desviar das coisas Fazer labirinto Fazer Vizigue-zague A gente vai ter que fazer Pulo também A gente vai ter que dar pulo Em velocidade da luz Porque Meu Deus do céu A gente corre tão rápido aqui Eu errei Eu errei É uma coisa tão simples Uma coisa tão simples Eu acabei errando Gente do céu Eu sou muito burro Sou muito burrinho Meu Deus do céu Tá vamos correr pra cá de novo E pum Pulei Ai meu Deus Eu passei Do que era pra pular Meu Deus Mas que bom Pelo menos eu consegui pular certo Pelo menos isso Tá ligado A gente conseguiu pular no lugar certo Isso já é O bastante Beleza Beleza Conseguimos Conseguimos Ai De novo Quase Quase que a gente caiu E De novo Ai meu Deus Gente do céu Esse negócio aqui é infinito Tipo eu tô percebendo Que esse mapa aqui Ele é um mapa muito grande Gente Saca só Tem pra cá Depois tem pra cá Depois tem pra cá Depois tem pra cá Meu Deus Meu Deus gente É muito grande Na real Nossa gente Esse mapa aqui é enorme Ele é o que? Ele parece infinito Tá ligado? Tipo ele nunca acaba Calma 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 Beleza Passamos aqui Beleza Beleza Calma 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 Aumenta de tensão Aumenta de tensão Aumenta de tensão Certo 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 Passamos Passamos Vai Vai Passamos Checkpoint Moleque A gente conseguiu Só que a gente tá Nossa tem um problema gente A gente tá quase No tanto De mortes Do Do Dono do mapa Meu Deus do céu Que é 49 né E a gente tá com 38 Agora a gente tá com 39 no caso né Falta 10 E a gente tá nem perto De chegar a fim do mapa Ai meu Deus E eu sendo burro desse jeito Tá difícil também né Agora faltou só 9 Falta 9 mortes Pra gente chegar Na mesma quantidade Do dono do mapa Meu Deus do céu A gente tá Ai meu Eu tô sendo burro Eu esqueço Tá 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 Neto Vamos lá Recapitulando Vamos Tentar Decorar Que tem que pular aqui Tem que pular Pular Pula Funcionou Não funcionou Não funcionou Tudo bem Tudo bem Tudo bem Não quer funcionar Tudo bem Vamos lá Vou continuar tentando ainda Vou continuar tentando Certo Conseguimos 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 Que parte louca Essa parte aqui é muito louca Tudo bem A gente consegue A gente vai conseguir Eu confio Confio em mim Confio em mim Beleza 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 Chegamos aqui Pulamos Até demais Pulamos demais A gente não consegue Esse mapa aqui Tá muito difícil Gente do céu Tá complicado Tá complicado Tá complicado Beleza Beleza A gente consegue Vai conseguir Vai conseguir Vai conseguir Eu erro Mas como eu sou burro Eu sou burro gente Eu não consigo passar esse negócio Gente Esse mapa aqui Tá muito difícil Eu não tô conseguindo passar ele Tá Essa aqui é a última vez que eu vou tentar Tudo bem Tudo bem A última Agora vai ser a última Se eu não conseguir Eu não vou ficar Eu não vou ficar triste Eu não vou ficar bravo Eu vou ficar triste com esse mapa aqui Vamos lá Tá gente Tá, tá, tá bom Eu vou assumir vocês Eu desisto desse mapa aqui Porque esse mapa aqui Ele é um mapa muito difícil E ainda tem muita coisa pra passar E eu não vou conseguir passar esse mapa aqui Porque é muito difícil Meu Deus do céu Acho que é um dos primeiros mapas que eu desisto De cara assim Porque tá muito difícil E tem muito mapa por aqui Deixa eu até Eu vou até mostrar pra vocês aqui Como que tem de mapa aqui Tem muito mapa Olha só A gente vira pra cá Depois vira pra cá Vira pra cá Vira pra cá E tem mais um aqui Pra cá E pra cá E pra cá E pra cá E pra lá E pra cá Olha isso Esse mapa aqui É muito grande Tem pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra lá Pra cá Todo lugar gente É muito grande esse mapa aqui Meu Deus do céu Eu tenho certeza que eu não conseguiria passar esse mapa inteiro Não hoje pelo menos Porque é muito grande Talvez se vocês deixarem muito like aí nesse vídeo Eu posso voltar aqui E jogar esse mapa Se vocês deixarem muito like Mas vai depender de vocês Tá gente Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Já sabe Deixa aí o seu Beijo no like Compartilha o bruxo Seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau gente Fui Falou Bye